doente ai merda puta que pariu filho da puta filho da puta fala qual foi sejam bem vindos ao meu canal e aqui quem fala é o God continuando mais essa série né de onde que eu parei puta que pariu mas não tava tão feliz de não estar jogando essa porra aqui de verdade a minha semana foi ótima foi ótima foi só o Deadpool eu mesmo né na verdade Deadpool eu depois eu não vou me revelar minha cara secreta agora não mas bom continuando aqui eu nem lembro de que parei foi tanta coisa que eu fiz essa semana tanta coisa que eu fiz essa porra aqui que eu já nem lembro teve aquele jogo de quinta lá que foi sinceramente uma coisa incrível tá qual é o marcador morto ah tá espaço ali ó eu acho que é o objetivo velho eu acho que tem alguma coisa aqui né aqui ó tem que ter item eu sou fudido já disse que eu sou fudido eu sou fudido pra caralho eu vou tentar falar alto que de vez em quando eu dou a merda assim tipo eu começo a falar sozinho já eu costumo falar sozinho aqui porque eu tô falando sozinho agora eu tô ficando louco tá vamos lá o que é isso o sensor tá cheio aqui eu acho que é onde o pessoal toma banho o que é isso aqui hum cachaça gostei o que é isso projeto criador de ruído oh caralho peraí peraí vamos ver isso agora vamos ver isso agora criador de ruído ah não faltar injeção mano porra o preço de injeção vou botar a revolver aqui de volta sensor sensor só isso só isso tô maquinado porra o que é isso aqui tem não como pegar vou continuar como sair daqui e usar a alavanca beleza segura bom opa errei aqui S abaixo ensinei a abrir portas não ensino mais assim que se abre uma porta você segura o bom aperta S tem como arranquei isso aqui tem como hackear isso aqui vamos hackear então aqui ó ih caralho vou botar uma porta espaço ih espaço ai caralho tá bom vamos comprolar aqui hum puta que pariu ah mano como que eu saio daqui ai porra mano caralho já fazer bosta aqui puta que pariu mano se eu faço bosta aqui eu tô fudido porra eu comecei o jogo já fazendo merda tá cheio tô cheio tô cheio levanta porra levanta botão errado mano acontece 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 quem nunca apertou botão errado não vou nem falar nada não vou entrar ali naquele buraquinho não mano que tô cheio de buracos tô cheio filho da puta libera aí caralho preciso contatar minha nave me desculpe não posso permitir isso replay Amanda oh porra como tu sabe meu nome meu viado obrigado filho não pelo visto eu tinha que ir lá pelo visto eu tinha que ir lá o que que é isso hum gostei 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 cadê vai pega injeção vou aguardar não tomara que você enferruja me deixa eu partir aqui agora tem luzinha agora tô o que que tá estabelecer as comunicações de longa distância você está ficando histérico pra trás tô avisando o filho vamos resolver isso amigavelmente ai caralho mano olha que robô amigavelmente o maluco tá usando a tolerância toma a tolerância aí filho da puta maluco bom dia ai titio avô bom dia vamos lá vamos lá mano agora é cedo mesmo que agora eu vou ter que tomar cuidado com robozinhos mano porra puta que me pariu onde que eu tenho que ir velho mano não sou muito ingo velho puta que pariu que nem essa não vem meu cachaça enquanto faz game play que isso pelo visto eu vou ter que vir pra cá movimento tem movimento tem que emissão pra cá você tem alguma coisa aí amigo sucata composto munição de revolver sucata cadê o robôzinho tá bom aqui o que isso aqui faz vamos ver aqui mano tomara que essa porra aqui faça alguma coisa tipo apagar robôzinhos não apaga não opa esse movimento o que que isso porra é eu não sei velho eu não sei ah o filho da puta tá ali mano eu vou matar ele eu não quero saber mano hoje eu tô muito foda-se o que que é isso opa eu quero saber eu vou deixar ele viver hoje só porque eu encontrei coisa pra fazer ô caralho o galo tá aqui do lado ô caralho dois eu vou roubar né mano porra eu tô no brasil porra eu tenho que roubar os caras beleza eu tô aqui já vou seguido em frente porque agora tem uns robôzinhos querendo meu toba tem como pegar o criador de ruídos ih agora tem ah beleza vamos criar um vamos criar um criador de ruídos porque eu não gosto de fazer barulho eu não gosto de barulho eu adoro barulho tá tô chamando o elevador vamos partir daqui mano vai 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 caralho vai caralho ó o elevador barulhento velho porra vai embora daqui vai vai embora daqui mano tô com achado de ET tô com achado de Android já mano agora não é só ET mano mas Android querendo me pegar e pessoas querendo me pegar mano é todo mundo querendo me pegar mano eu sou uma prostituta só que ninguém me para maluco tô sentindo um meu pressentimento maluco vou borfar aqui vou salvar vou salvar vou salvar vou salvar aqui ih meu jogo eu tenho que vir pra cá beleza vamos pra cá então será que segura eu correr mano não foda-se segura ou não foda-se foda-se tem alguém aqui olha tem algo aqui vamos ver só o que tem aqui vamos ver 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 o que vai fazer mal não vou morrer opa injeção opa injeção mano vou fazer outro criador de ruídos aqui acho que dá bom hein deu bom deu bom caralho revolve não quero saber disso não não quero saber do meu revolve aqui mano aqui ó podia até não matar ET ah eu não tenho coisa melhor pra fazer não o que que é isso o termizador ah beleza vamos lá opa opa aqui vai você vai você e vai você GG Gimisli Squeezing o que que é isso ah vou acessar terminar aqui tomara que tenha alguma coisa legal mano você tinha um negócio pra bloquear tem nada chamar a torres áudio pessoal vamos ver aqui o que que é isso é aqui MSV não tomara que isso aqui me preste pra alguma coisa nem gravei essa porra mas beleza olha 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 o que temos aqui olha lá o filho da puta liga de comunicações desativadas por ordem de aponta instalação offline obrigações externas suspensas que ótimo obrigações internas abertas em canais limitados tem que ter uma aposta nessa hora que que isso aqui faz vem vamos desativar isso aqui vamos desativar isso aqui não não vou desativar estou com um pressentimento estou com um pressentimento entra aí entra aí quando estou ouvindo eu vim vindo aqui entra aí entra aí estou com um pressentimento eu não sei porquê mas meus pressentimentos não são à toa se não eu não tinha olha eu estou aqui embaixo oh caralho tá pra onde tem que ir agora tem que vir pra cá beleza tem que vir pra cá vamos pra cá de uma vez cara para de ser ladrão filho da puta maluco eu sou doidinho por uns itens olha lá puta que pariu mano não presto não eu não sei porquê que eu fiz isso mas beleza ai meu caralinho maluco porquê que eu tenho que me esconder esses filhos da puta olha tem que vir aqui embaixo da mesa que foda tem que ir pra lá do outro lado vamos pra lá do outro lado vamos pra lá do outro lado eita aqui tem um negocinho verde trabalhador meu caralho tu gosta de esmagar a cabecinha dos outros tem nada de trabalhar nisso aí não oh aqui fica ruim mas tem movimento do lado de lá onde que eu vou ver aí puta que pariu ai caralho ah caralho movimentos com esses movimentos aqui atrás de mim tem movimento pegou mal não pegou mal foda-se que pegue mal aquilo ai caralho ai caralho não tio tá tudo bem tá tudo bem eu só tava passando aqui tem um escorrinho aqui abre velho abre aí ai caralho abre aí de novo abre aí caralho abre aqui agora aqui não tem ninguém então vamos por aqui não vira a cara não filho da puta senão você tá com com os olhos no cúpulo ué onde que eu me o que que eu tenho que pegar velho ai tem que ir ali no meio tá não tem ninguém ali ó ele tá ali ó o carequinha isso olha pra lá velho olha pra lá olha pra lá olha pra cá e agora e agora tá caindo ai desgraça continua mexendo no pczinho aí continua mexendo nele continua continua me ignora me ignora me ignora porra me ignora isso caralho olha mano olha só que foda mano estamos interagindo que fofo ele muito fofo essa porra olha a sucata mano eu sou um empresto caralho um empresto porra tá pra cá trabalhador meu ovo rapaz tem que ficar repetindo você não é trabalhador não mano você é vagabundo meu ovo preciso de ajuda rapaz você não precisa de ajuda não porque eu tô ficando sem já com essa porra tem um aqui aqui na minha frente cadê o viado pra cá pra cá pra cá cadê o São Paulo mano ai caralho ai caralho mano o que que porra é essa veio tem alguém aqui não tem e agora granada atordoante ai merda puta que pariu filho da puta filho da puta puta que pariu mano caralho mano meu coraçãozinho de de saracura ai caralho tá vamos ver aqui o objetivo puta que pariu mano deixa eu me recuperar aqui mano vou fazer minha recuperação aqui enquanto eu faço granada atordoante ai caralho acho que a granada atordoante fudeu 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 amado tô com medo de um monte de robô burro caralho não sou muito ímã tem que vir direto pra cá agora pra cá vou virar uma curva aqui opa virei o movimento aqui não tem pra cá e agora pra cá pra cá pra cá opa pra cá vamos lá o que tem que fazer os botões pra descartar o valor de confirmar ai caralho aí pra confirmar vamos confirmar aqui eu não sei como se mexe isso daqui botões de movimento botões de movimento caralho vou botar movimento isso daqui puta que pariu mano bota outro joguinho pra mim por favor mano porque isso aqui não tá muito certo não bota outro aí por favor ai esse aí equilibrar valores tá vamos lá ó mano eu quero outro outro joguinho mano o que eu entendo por favor bom ah tá peraí peraí opa agora subo ah mano não foi tão difícil assim não vou equilibrar valores agora aqui acho que é isso né bom pessoal parece que deu certo sinceramente a única coisa que eu não sabia apertar era o enter acredite ou não a única coisa que eu não sabia apertar era o porra do botão do enter o enter caralho eu falava aí aperta o e aperta o e aperta o e o que eu vou fazer aperta o e puta que pariu Samuel me escute não estamos seguros aqui a Sigson fechou totalmente o local seus malditos androides estão matando as pessoas isso é impossível não condiz com a programação sintética primária eu vi Samuels acho que a Sigson tem uma ideia diferente sobre sintéticos e digo outra coisa aqui uma criatura ela é grande e letal Ripley espera aí uma criatura? é tipo é uma forma de vida de tipo desconhecido uma espécie de organismo alienígena ele é extremamente perigoso você e a Taylor que você não sai Ripley, a Taylor está ferida ela foi atingida pelos escombros durante o percurso puta merda muito grave? não posso movê-la preciso de suprimentos médicos temos que tratar e fechar o perigo e a Torrens? nunca lendo isso falar não consigo entrar em contato com a Verlene estamos por nossa conta merda certo tô indo pra aí vou te mandar o bagulho do transporte o porra o porra aguardem para falar com o funcionário da Sig estaremos com você em casa puta merda puta merda isso significa que eu tenho que correr? isso significa que eu tenho que correr? o porra 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 Para cá, para cá, tem que ir para cá meu, para cá Olha viado, que? Sai daqui viado, eu estou perdendo a cabeça, maluco Quem vai perder a cabeça é você, meu velho, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, não vai não Quem está perdendo a cabeça agora, hein? A desgraça Não, 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 não fez por mal Filho da puta, filho da puta Cara, eu sou o aumento atual, ah, maluco Eu vou, eu vou prosseguir lá, eu vou prosseguir lá Puta merda Vem, de verdade, de verdade, o vídeo cortou todinho Vou falar a verdade, o vídeo cortou Eu fiquei no nosso foco dessa porra Malam, veio os filhos da puta, desgraçado, querendo me matar Ah mano, eu só tenho isso de bala, velho Porra, é sério mesmo? Puta que pariu, basicamente, eu vou resumir o que aconteceu Eu quase tomei chumbo, no meu rabo Vai, carrega aí, carrega, 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 porra Tá com preguiça, porra Mano, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, pra contrato de comunicação, onde eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? É pra cá mesmo? Puta que pariu O pior, que, tipo, depois daquela parte lá, eu tive que correr de um monte de androides Tinha androides pra caralho lá Tinha androides Entra aí Entra aí, cara Entra aí, cara Tinha androides pra caralho lá O que aconteceu com eu tinha androides pra caralho? Fica meio fudindo o salve, né? Eu corri tanto dos androides que o meu salve, que... A malva vai ter que voltar, velho Porra, eu pensava, não Só vou embora aqui, numa boa, legal Tranquilão Ó, lembre-se, tem um ET, é solto Tá, vamos por aqui, por aqui, por aqui, é por aqui direto, né? Ah, caralho, por aqui direto, porra Vou embora, então, vou embora, vou embora, vou embora Ó, tiozão, libera aí, porra Não quer liberar Será que o meu filho não vai liberar, não? Ai, caralho Ai, caralho Vou embora daqui, vou embora daqui Mano, tudo que eu quero agora é um salve Ai, caralho, é um salve Vai, 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 salve aí, porra Salve aí, porra Bom, vou finalizando esse vídeo por aqui mesmo Bom, pessoal, ó Já tomei meu susto, mano Eu corri pra caralho ali agora, velho De verdade, eu corri Mas eu corri feito burro Puta que pariu Bom, se você gostou do vídeo, dá aquele curtida aí, velho Dá aquele comentário, o que você achou do vídeo Compartilha com os amigos aí, pra poder me dar aquela mãozinha de boa Eu quero agradecer a todo mundo que esteve me apoiando até agora Eu quero agradecer ao judeu, o Cleone aí Que me ajudou a editar esse vídeo no Adobe Premiere Porque eu realmente sou muito burro e eu não sabia Eu sou um estúpido Só pra você deixar claro pra vocês que me sabiam E logo, logo, logo Tô trazendo novos vídeos pra vocês Valeu, obrigado Fui